Se você é de eletrônica, mas não tem conhecimentos ou formação e não entendes os diagramas eletrônicos, está na hora de aprender. Após aprender a entender um diagrama eletrônico, você terá condições para fazer montagens, analisar circuitos, solucionar problemas e muito mais. Poderá até desenvolver os seus protótipos em placas de circuito impresso, PCI. É claro, terá que aprender os conhecimentos básicos da eletrônica e como usar os programas específicos para criar essas placas, PCI. Esta habilidade em compreender os diagramas é essencial para um técnico ou engenheiro eletrônico. Os diagramas de circuitos eletrônicos são comumente chamados de diagramas esquemáticos ou simplesmente esquemáticos. Para conhecer esta técnica de leitura de diagramas, vamos primeiro aprender sobre os símbolos dos componentes e depois aprender como interpretar os diagramas com vários componentes interligados. Nesse novo episódio da nossa série, Como aprender eletrônica sozinho do zero ao avançado, mergulharemos fundo na fascinante simbologia dos componentes eletrônicos. Se você já se perguntou o que cada símbolo em um diagrama eletrônico realmente significa, este é o vídeo para você. Vamos explorar os principais e mais conhecidos símbolos dos componentes eletrônicos, desvendando seus segredos e revelando como eles se relacionam com os próprios componentes. Entender a simbologia dos componentes é o primeiro passo para dominar a leitura de diagramas e avançar em seus conhecimentos em eletrônica. Se você está pronto para elevar suas habilidades a um novo patamar, junte-se a nós neste emocionante episódio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para os próximos vídeos. Estamos ansiosos para explorar os segredos dos componentes eletrônicos com você. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil, no restante do mundo afora. Meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. É sempre uma alegria muito grande poder voltar para trazer para vocês um tutorial. E vamos continuar, como já falado, com a nossa série de vídeos falando sobre como aprender eletrônica sozinho, do zero ao avançado. Para você que não sabe, nós temos uma playlist, se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist na descrição, vou deixar também nos cards, para que você acesse e assista os vídeos anteriores, para que você possa compreender e estudar juntamente com a gente essa ciência maravilhosa. E como já falado na introdução do vídeo, hoje nós vamos falar sobre as simbologias dos componentes eletrônicos. É uma parte do estudo de eletrônica que é muito importante e você deve prestar bastante atenção, né? Porque se você não se familiarizar com os símbolos dos componentes eletrônicos, fica difícil de você interpretar um esquemático eletrônico, fica difícil de você saber o que é o que ali quando você pegar uma folha de dados. Então, o que nós vamos falar hoje é de suma importância para o aprendizado e para o entendimento de eletrônica. Então, vem comigo e vamos conferir, então, os principais símbolos dos componentes eletrônicos. Lembre-se que esse é o primeiro vídeo, porque não dá para caber tudo em um único vídeo. Então, nós vamos fazer o restante dos outros que ainda faltam bastante em um próximo vídeo. Então, vamos ficar agora com esse aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso primeiro slide dos símbolos que vocês vão encontrar e vocês precisam conhecer. Quando você pegar um esquemático, um esquemático eletrônico de uma placa, de qualquer circuito que seja, né? Quando você olhar o esquemático, vai ter esses símbolos. Então, você precisa identificar, você precisa aprender, precisa se familiarizar com os símbolos para que quando você olha o esquemático, né? Você saiba, você consiga identificar o que é o que dentro do esquemático, né? Primeiramente, nós temos aí esse primeiro símbolo. Eu vou apontar com uma seta os símbolos que eu estou falando, né? Para que vocês entendam, né? Mas, começando de cima para baixo, nós temos aí o símbolo da fonte de tensão alternada. Perceba que dentro desse circulozinho branco, tem aí um desenho que remete a uma senoide. Então, isso indica para a gente que esse símbolo aí trata-se de uma fonte de tensão alternada. Quando você for olhar no seu esquemático, que você colocar o olho nesse símbolo aí, você já vai saber que ali trata-se de uma fonte de tensão alternada. Logo abaixo, nós temos também um símbolo que tem um sinal de mais e um sinal de menos, indicando para a gente que é uma fonte de tensão DC. Eu esqueci de colocar ali o DC, mas é uma fonte de tensão DC. Logo abaixo, nós temos um símbolo que também indica que é uma fonte de tensão DC. E também esse componente serve para indicar que trata-se de uma fonte de tensão ou uma pilha. Então, a gente precisa prestar atenção. Geralmente, quando vem esse terceiro símbolo, indica que ele está se tratando de uma pilha. Mas não é regra. Ele pode indicar uma fonte de tensão DC ou uma pilha. Aí, olhando o esquemático, você vai identificar, você vai interpretar se ali está remetendo a uma pilha ou se está remetendo a uma fonte de tensão DC. Logo abaixo, nós temos um símbolo que é parecido com o de cima, mas parece que ele está dobrado. Isso indica para a gente que nós temos ali uma bateria de várias células. Quando você quer indicar no esquemático que ali se trata de uma bateria de várias células, você usa esse símbolo. Logo abaixo, nós temos dois símbolos que são praticamente iguais, mas eles podem aparecer do jeito que eu coloquei aqui para vocês. É o terra ou GND ou o polo negativo. Sempre que vier esse símbolo, você vai saber que ali se trata do GND ou do polo negativo ou do terra. Logo abaixo, nós temos esse símbolo um tanto quanto esquisito. Esse símbolo trata-se do símbolo massa ou do aterramento elétrico. Então, quando você vir esse símbolo, você sabe que aquele ponto ali é o aterramento elétrico do circuito. Do outro lado, na parte de cima, nós temos esse símbolo, que é o símbolo de um interruptor simples. A gente precisa fazer uma outra página só com os símbolos de interruptores, que não tem só esse. Tem esse e vários outros símbolos de interruptores. Esse daqui, quando você ver essa indicação, você sabe que se trata de um interruptor simples. Logo abaixo, é um símbolo um pouquinho mais diferente. Trata-se de um interruptor de push-bottom. Você veja que o desenho remete bem, de fato, a um push-bottom. Logo abaixo, nós temos esse outro símbolo, que é o símbolo para amperímetro. Você pode encontrar nos esquemáticos esse símbolo com a letra A em caixa alta, que indica para a gente que é o símbolo do amperímetro. Logo abaixo, nós temos um parecido com o de cima, mas só que, ao invés da letra A, nós temos agora a letra V, indicando para a gente que se trata de um voltímetro. Logo abaixo, nós temos um outro também parecido, que tem a letra M no meio. Aí você já sabe que se trata... É o símbolo que indica motor. Então, memorize bem. Se quiser tirar um print da tela Tire, eu vou sair de cena para que você tire o print. Vamos lá. Eu vou sair de cena agora. Pronto, saí de cena. Então, aproveita e faz o print aí. Fez o print? Vou voltar. Para quem é membro do canal, eu vou disponibilizar todos esses slides gratuitamente, só para os membros do canal. Se você não for membro, infelizmente, você vai ter que tirar o print aqui. Mas se você for membro do canal, você vai receber esses slides aí, para que você possa ter para você e consultar posteriormente, caso você tenha alguma dúvida. Vamos para o nosso segundo slide. Pessoal, agora no nosso segundo slide, o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado. Você veja que agora, ao invés de só colocar os símbolos, eu também coloquei o aspecto físico dos componentes, para que você já possa ir se familiarizando, e quando você bater o olho no componente, ele já vai trazer para você uma lembrança de como é o símbolo daquele componente. Primeiramente, nós começamos com um símbolo para resistor. Você pode encontrar esses dois símbolos que eu estou apontando com a seta. Todos os dois remetem a resistor. Quando você encontrar esse símbolo, você vai saber que ali se trata de um resistor de valor fixo, porque tem resistores de valores variáveis. Então, quando você vê esses dois primeiros símbolos, você sabe que se trata de resistores e de resistor de valor fixo. E esse é o formato, geralmente, desse tipo de resistor. Existem muitos outros. Depois eu vou precisar fazer um vídeo mostrando com mais calma todos os formatos físicos desse tipo de resistor, do resistor de valor fixo. Logo embaixo, você pode ver esse outro símbolo, que é o símbolo para potenciômetro. E logo do lado, eu coloquei a foto do aspecto físico do potenciômetro. Você perceba que o símbolo é indenco ao símbolo de um resistor, mas tem uma seta apontando para ele, indicando que se trata de um potenciômetro e que esse símbolo é um símbolo de um resistor variável. Como nós sabemos, o potenciômetro é um tipo de resistor que varia o valor da sua resistência quando você mexe naquela alavanca central. Logo abaixo, nós temos também outro resistor. Todos esses que eu estou mostrando desse lado de cá são resistores. Veja esse símbolo. Nós temos aqui o quê? Um termistor. E veja o aspecto físico dele logo do lado. Na parte de baixo, nós temos outro resistor. Todos esses que eu estou mostrando abaixo agora são resistores variáveis. Eles variam dependendo da utilização. Nós temos aqui um varistor. Veja logo do lado o aspecto físico do varistor. Olhando assim, é mais fácil de você assimilar e memorizar o símbolo do componente e o aspecto físico do componente. Logo abaixo, nós temos o símbolo do LDR e logo do lado ali nós temos o aspecto físico do LDR, que também é um resistor variável. Ele é um resistor dependente de luz. dependendo da incidência de iluminação que incide em cima desse componente, ele vai variar para mais ou para menos. Do outro lado aqui, para fechar a parte dos resistores, nós temos ali um trimpote. Veja o símbolo dele, como é interessante. E logo do lado ali eu coloquei dois trimpotes que a gente acaba vendo bastante nas placas que a gente pega. Logo embaixo, nós temos o símbolo do capacitor polarizado. Você perceba que existem capacitores polarizados e capacitores não polarizados. Exemplos de capacitores polarizados são os capacitores eletrolíticos, os capacitores de tântalo, os capacitores SMD e por aí vai. São capacitores polarizados. Você vai encontrar o polo positivo e o polo negativo. Quando você for encaixar ele na placa, você precisa prestar atenção para não inverter a ordem dos polos. Onde é negativo, fica negativo. E onde é positivo, você conecta positivo. Então, precisa prestar bastante atenção. Os capacitores de tântalo, que são esses amarelinhos, e os capacitores eletrolíticos, são os mais conhecidos capacitores polarizados. Logo embaixo, nós temos o símbolo do capacitor não polarizado. Para ilustrar, eu coloquei esses capacitores cerâmicos SMD e logo um outro cerâmico e um outro ali de poliéster. E logo embaixo, nós temos aí o capacitor variável. Se você não sabia, fique sabendo hoje nessa aula. Além da infinidade de capacitores que nós temos, inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiquei bastante orgulhoso de produzir falando sobre capacitores. É um vídeo completo. Eu abordo aí todos os tipos de capacitores. Vou colocar nos links para que vocês deem uma olhada. Então, logo embaixo, como eu já vinha falando, nós temos aí um capacitor variável, que ele vai variar a sua capacitância. Logo do lado, eu coloquei um aspecto físico desse tipo de capacitor. Não é muito comum a gente encontrar nas placas esse tipo de capacitor, mas é bom que você saiba que existe esse tipo de capacitor, que você conheça aí o símbolo do capacitor variável. Vamos para o nosso próximo e último slide. Para fechar essa primeira parte do vídeo, nós estamos aqui... Perceba que nós já estamos no terceiro slide, e nós não vimos ainda nem a metade da quantidade de símbolos que existem. Então, você precisa estudar diariamente, precisa se esforçar, se dedicar nos estudos para aprender, porque é muita coisa mesmo. Ter pessoa que desiste assim, acha que não vai conseguir, mas não seja essa pessoa. Continue firme. Tá bom? Vamos finalizar aqui essa primeira parte. Eu vou produzir a segunda parte e vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Então, no nosso terceiro slide, nós temos aí... Dessa parte... Eu coloquei aqui só diodos. Porque existe uma infinidade de modelos de diodos. Assim como existe uma infinidade de modelos de capacitores, existe uma infinidade de modelos de diodos. Mas o interessante é que os símbolos, os símbolos para capacitores, são só dois. Mesmo que seja um capacitor eletrolítico, um capacitor de poliéster, um capacitor não polarizado, um capacitor de cerâmica, o símbolo vai ser o mesmo. O que vai diferenciar é se ele é polarizado, não polarizado, ou então variável. É isso que vai diferenciar. Já para diodos, a história é outra. Existem diversos modelos com diversas funcionalidades, e com diversos aspectos, que demandam tempo para você aprender. Então, eu coloquei alguns dos mais conhecidos. Se você percebeu que eu esqueci de algum, coloque aqui nos comentários e diga onde vão? Você esqueceu do componente tal que a gente faz um vídeo aí, trazendo esse componente que eu esqueci. Mas vamos lá. O primeiro símbolo que nós temos ali é o símbolo do diodo comum. Esse símbolo você vai ver direto aí. Geralmente, quando você vê esse símbolo em algum esquemático, você sabe que se trata de um diodo comum. O símbolo de baixo, você pode ver que ele tem duas setas, é parecido com o de cima, mas tem duas setas apontadas para fora. Isso indica para a gente, essas duas setas apontadas para fora remetem à iluminação que o LED produz. Esse símbolo é o símbolo de um LED. Sim, senhoras e senhores, o LED é um diodo especial, conhecido como o diodo emissor de luz. Por isso que o nome dele é um LED. Ele é um diodo também. Então, por isso que existem duas setinhas indicadas para fora. Isso remete à iluminação, aos lumens que são produzidos pelo diodo LED. Logo abaixo, nós temos aí um fotodiodo. Mas antes de falar do fotodiodo, perceba que eu coloquei ali um diodo SMD, e um diodo comum. Melhor dizendo, perceba que eu coloquei um LED comum, que geralmente a gente é acostumado a ver, e coloquei também um LED SMD. Então, tanto para um quanto para outro, o símbolo vai ser o mesmo, não muda. E logo na parte de cima ali, que eu esqueci de falar, eu coloquei um diodo SMD. É um diodo comum, sendo SMD. Esqueci de falar lá, mas aquele vermelhinho ali é um diodo SMD. Para baixo, nós temos o fotodiodo. E logo próximo aí da palavra fotodiodo, eu coloquei para vocês o aspecto físico de um fotodiodo. Você conhecia esse componente? Sabia que o símbolo dele era assim? Perceba que já nesse daqui, as setas estão apontando para dentro do componente. No LED, as setas apontam para fora. No fotodiodo, as setas apontam para dentro. Ele trabalha recebendo incidências de iluminação. O próximo componente aí é o diodo Schottky. E logo próximo dele aí, eu coloquei o aspecto físico dele. veja como é o símbolo do componente e veja como é o aspecto físico. Existem outros modelos também, né? Eu não pude colocar aqui porque me falta espaço. Ia ficar uma bagunça esse negócio. Mas esse é um dos principais modelos desse tipo de diodo. Logo embaixo, nós temos aí o diodo Zener. É quase parecido com o símbolo de cima, a não ser por dois tracinhos que faltam. Então, nós temos aí o diodo Zener. Logo próximo dele aí, eu coloquei um diodo Zener SMD. O de baixo aqui, nós temos um diodo túnel. Você já conhecia? Já tinha ouvido falar desse diodo? É um diodo raramente usado, mas que existe. Então, eu quis trazer aqui para vocês para que vocês tomem conhecimento, tomem nota de que esse tipo de diodo, esse tipo de componente existe. Está aí o aspecto físico dele. Logo embaixo, nós temos o diodo Varicap. Então, veja como é o símbolo dele. Então, eu quis trazer para você. Existe esse modelo e existem outros modelos também. Mas esse Varicap desse modelo que eu coloquei aqui é um dos mais conhecidos. Então, eu quis trazer aí para vocês darem uma olhada. Na parte direita aqui do slide, nós temos aí o triac, que também é um tipo de diodo. Logo próximo aí, eu coloquei o aspecto físico mais comum desse tipo de componente. É um diodo chamado de triac. Na parte de baixo, nós temos aí o tristor SCR. Você veja que você precisa estudar, precisa prestar atenção. Schottky, o triac e o tristor são bem idênticos. Então, para que você consiga identificar, você vai precisar saber o símbolo de cada um e também olhar o datasheet, para não se confundir na hora de identificar um componente. É por isso que vídeos como esse são muito importantes para que a gente consiga aprender o símbolo certinho e o aspecto físico do componente. Então, nós temos aí um tristor SCR. Logo embaixo, nós temos o diac, que também é um tipo de diodo. Veja aí o aspecto físico dele. E para finalizar aqui o nosso terceiro slide e essa primeira parte do vídeo, nós temos aí um símbolo para uma ponte retificadora de diodos. Se você não sabe, aqui no meu canal já tem um vídeo falando sobre como testar e o que é uma ponte retificadora de diodos. Dentro desse encapsulado aí, desse componente, existem quatro diodos que formam ali uma ponte retificadora e esse é o símbolo de uma ponte retificadora. Beleza, pessoal? Então, meus amigos, essa foi a primeira parte do vídeo Como Aprender Eletrônica Sozinho do Zero Avançado. É conhecendo os símbolos dos componentes eletrônicos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado e peço a gentileza de vocês curtirem o vídeo, avaliarem o vídeo. Deixa o seu curtir aqui no vídeo que deu um trabalhão, cara. Tem dois dias que eu estou produzindo esse vídeo para vocês. Então, eu não peço nada. Peço que vocês deixem aí o seu like para recompensar o criador de conteúdo. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. E se você quiser apoiar mais ainda o canal a continuar produzindo conteúdos como esse, eu peço que você torne-se membro aqui do canal. Você sempre vai receber um agrado da parte desse criador. A gente vai fazer sorteios também. Então, se você pode, torne-se membro do canal Certec. Você será muito bem-vindo e vai colaborar para que esse canal aqui continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Lembre-se de conferir se você já é inscrito no canal para que você não perca os próximos vídeos dessa série que eu vou lançar. É muito importante. Espero mesmo, do fundo do meu coração, que você tenha gostado de mais esse vídeo. aguardem que o próximo vai começar a ser produzido e quando ele estiver sendo produzido, eu posto aqui para vocês. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau.